O projeto de lei nº 114 de 2022, que regulamenta o transporte por aplicativo Empato Branco, foi retirado de pauta de votação. O plenário da Câmara foi tomado por motoristas de aplicativos, que hoje são mais de 400 Empato Branco, segundo Arthur Lopes, coordenador do aplicativo Chofer 46 Empato Branco. A categoria afirma que não foi ouvida para opinar sobre o projeto, que é muito prejudicial aos trabalhadores. O projeto que está na lei municipal de Empato Branco está inconstitucional, pela forma como foi colocada a aceitação de chamadas, a tributação por motorista e também pela falta de reuniões com os representantes dos aplicativos. Hoje tem mais de 14 aplicativos Empato Branco que esses representantes deveriam ser ouvidos e não foram em nenhuma das reuniões. No começo nós fomos ouvidos, depois as reuniões não nos chamaram mais e infelizmente acabou que decidiram por nós e agora a gente tem que vir aqui e reivindicar os nossos direitos que é dado por lei, o nosso direito de ir e vir, porque infelizmente não fomos ouvidos. O projeto foi retirado de pauta por 10 dias a princípio para oportunidade de diálogo com os motoristas e depois voltará a tramitar, segundo o líder do governo na Câmara, vereadora Rafael Serestrim.